Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges, vamos dar prosseguimento ao resumo da obra O Maior Vendedor do Mundo. No capítulo 15 a gente vai falar do pergaminho número 8. Qual o segredo do pergaminho número 8? O segredo do pergaminho número 8 é torne seu valor 100 vezes mais valioso, sinta-se muito mais importante do que você é, mas lembre-se com humildade, com cautela, não esquece de dar risada, não esquece de lembrar das suas falhas pra você não cometer os mesmos erros de novo, tudo bem? Mas você é muito precioso, cara. Você tem que ter isso em mente. E diferente de muitas espécies no nosso mundo, a gente pode traçar o nosso destino. Isso conforme nossas atitudes. Não vai acreditando que, ah, deixa a vida me levar, do jeito que tá... Não, isso a gente tem que evitar. A gente tá insatisfeito com alguma coisa. Ok, vamos transformar essa insatisfação em motivação pra mudar nossa vida. Não vamos apontar o problema assim, nossa, como minha vida é ruim. Não, você não vai fazer isso. Você vai ser otimista. Você vai se sentir 100 vezes mais valioso do que você é. Traz-se objetivos pra cada dia, pra cada hora, pra cada minuto. Assim você vai se sentir muito mais valioso. Isso vai te motivar no dia a dia. Lembra da persistência? É aí que entra a persistência. Você vai persistir pra se sentir muito mais valioso e pra ir atrás das suas metas. Bom, pessoal, essas são as dicas do pergaminho número 8. Faltam só mais dois. Fica ligado nas próximas aulas e eu te vejo por lá. Um abraço e até a próxima.